Muito obrigada, cumprimentar a Associação. O essencial das questões está dito, de qualquer das maneiras eu irei voltar a elas, mas não sem antes dizer o seguinte, é óbvio, como aliás a deputada Helena Roseta aqui referiu, não é obrigatoriedade do município, representado pelo seu Presidente da Câmara, vir conversar connosco aqui à Assembleia da República. Agora, parece-me que de facto não é motivo a existência de um processo em tribunal para que não possa aqui estar. Até porque nós não vamos falar do assunto do processo em tribunal, vamos sim falar de uma questão fundamental que tem a ver com o religiamento enquanto solução definitiva, mas a cautelar, até que a solução definitiva surja, a cautelar a proteção da vida das pessoas, que é aquilo que está aqui efetivamente patente. Quanto à questão que aqui foi tocada e que eu gostaria de dar opinião sobre os membros do Governo. Eu registro, e penso que devemos todos registrar, o facto de, e eu já estou aqui há alguns anos, não sim tantos, mas há alguns anos, de que pela primeira vez, e desta maneira, membros do Governo vêm aqui falar deste bairro, chamemos-lhe assim, à Assembleia da República. E os membros do Governo vêm prestar contas à Assembleia da República, porque é assim que as coisas funcionam, não vêm fazer acariações. E portanto, juntos ou separados, não me parece existir qualquer tipo de problema, mas gostaria muito de deixar este registro. Eu iria, de qualquer das maneiras, voltar ao tema que a Sra. Deputada Helena Roseta abordou e enquanto, inclusive, é coordenadora... Sra. Deputada, eu peço desculpa, mas termina o tempo. Ah, pois é, pois terminei. Então, deixe-me só dizer uma coisa muito rápida, é muito rápida. Não faço a abordagem de tudo, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer. É que qualquer situação de eletricidade, de esgotos, parece-me que não tem sentido realizar-se enquanto nós não percebermos definitivamente se está ou não está aquelas estruturas, aqueles ossos em colapso. Porque se tiver em colapso, não interessa rigorosamente nada tratar de eletricidade e esgotos, trata-se de tirar as pessoas urgentemente... Muito bem, muito obrigado.